A gente vai falar de um projeto bem bacana que a gente está construindo, terminou de construir aqui dentro da Integral Médica, da Darkness. É um projeto com bandeira Integral Médica, com bandeira Darkness, onde a gente já faz esse trabalho há alguns anos, mas a gente a partir de agora deu nome ao projeto, deu uma estrutura melhor para o projeto, que é o nosso time de base. Então aqui, hoje, é o ponto de partida do nosso projeto oficialmente. E se você tem potencial, ou você acredita que possa indicar alguém com potencial, com real potencial envia, que o Manu vai estar olhando e fazendo uma peneira. Hoje, juntei aqui com o nosso treinador mais fofinho de todos. Detalhe para a meia dele, por favor, Braguinha. A gente vai falar de um projeto bem bacana que a gente está construindo, terminou de construir aqui dentro da Integral Médica, da Darkness. É um projeto com bandeira Integral Médica, com bandeira Darkness, onde a gente já faz esse trabalho há alguns anos, mas a gente, a partir de agora, deu nome ao projeto, deu uma estrutura melhor para o projeto, que é o nosso time de base, né, Cruz? Que é uma coisa que a gente já vem fazendo há algum tempo. A gente já vem pegando atletas amadores há um bom tempo e transformando em profissionais, né? Você lembra quando a gente começou esse projeto? Em 2021. Em 2021. Que foi quando o Argel e o Aroudo entraram. Mas a Integral Médica já fez isso lá atrás, então... Trouxe a Francielle Matos, por exemplo. Ela era amadora, ela competia numa outra federação, se transformou em profissional, foi campeã do Olympia. E a ideia aqui é a gente encontrar jovens talentos, né, e mostrar um pouco desse projeto, para que esses jovens talentos, daqui a alguns anos, eles possam ter estrutura, possam ter cabeça, possam ter físico, para bater de frente com os atletas lá fora, se tornando profissionais e brigando no Olympia. Então a gente não está pensando no agora, né? A gente tem os atletas que são para ganhar agora, a gente tem 11 atletas classificados para o Olympia, então cada ano a gente consegue colocar mais atletas no Olympia, isso vai continuar acontecendo, mas a gente está pensando lá na frente. Igual os times de futebol fazem com os jogadores, que pega a molecada com 10, 12 anos, e já padrinha, traz para dentro, e dá estrutura para se tornar um bom profissional, a gente vai estar fazendo da mesma forma. A gente precisava de um capitão para esse projeto de time de base também, em que a gente passou o ano todo pensando em algum nome, que pudesse somar com o trabalho que a gente faz, porque a gente já cuida dos profissionais, a gente já tem uma galera para cuidar, mais um projeto ficaria difícil, e também por isso que o projeto demorou um pouco para sair, e encontrar essa pessoa seria difícil, né? Então eu queria até chamar aqui o Manu, que seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Valeu, irmão. O Manu, a gente fez um podcast junto, e sempre acompanhei o trabalho dele, da época da Naba e tudo mais, assim que você chegou na Júnior, eu estava saindo da Júnior, a gente tem pouca diferença, e você foi buscar treinadores lá fora, você foi buscar uma experiência lá fora, e eu respeito muito o seu trabalho, e teve um toque, uma frase que você disse no nosso podcast, que foi assim, eu não gosto de pegar o atleta contra e deixar ele muito bom, eu gosto de pegar o atleta do zero, e deixar ele muito bom. Então eu falei, é isso, é o nosso, esse é o cara que vai somar com a nossa metodologia, com o que a gente pensa, e vai agregar para o nosso projeto. Quando o Donari fez a proposta para mim, eu mudei a minha consultoria justamente para trabalhar com o pessoal que eu vi um bom episódio de evolução, pegar lá do começo, sabendo que ao longo do tempo ele realmente ia explodir. E aí quando você veio com a proposta para mim, eu pensei, porra, agora juntou a fome com a vontade de comer, e aí já, não é fome com vontade de comer, como é que é mesmo? A comida, como é que é? Não é fome com a vontade. É isso aí. E eu pensei, porra, é fome com a vontade de comer, Braguinha? É, né? É isso aí, então já era. E eu pensei, puta, então agora vai ficar perfeito, porque na minha época de atleta, do Cruz também, quando começou, se a gente tivesse esse projeto desde o começo, tendo uma estrutura para treinar, tendo preparador, tendo suporte, tendo apoio, você consegue otimizar muito mais o trabalho, você extrai mais o potencial do atleta desde sempre, você antecipa a evolução, então como o Cruz falou, o atleta vira pro antes, sobe no Olimpia antes, fica mais tempo no Olimpia antes, é muito mais fácil você formar um campeão do Olimpia, quando você está com o cara desde o começo, do que pegar um atleta com 26, 27, 28 anos, às vezes cheio de vício de método e tudo mais, às vezes cheio de lesão, ou já não tem um bom histórico. Então aqui hoje, é o ponto de partida do nosso projeto oficialmente, porque a gente já vem fazendo esse trabalho, a gente quer te apresentar alguns atletas, que já estão para competir, daqui a alguns dias, então para você dar uma olhada, e a partir daqui, em diante, a gente vai deixar um e-mail aqui, embaixo, e se você tem potencial, ou você acredita que possa indicar alguém com potencial, com real potencial em via, que o Manu vai estar olhando e fazendo uma peneira nesses jovens potenciais, que possam, no futuro, ter oportunidade de estar no Olimpia, ter oportunidade de estar brigando por grandes competições. O trampo é esse, posso só pedir uma para colocarem um adeno? Sim. Além das fotos, posando, obviamente, independente da categoria, fotos com qualidade, eu preciso do histórico. Então, idade, peso, altura, o telefone, obviamente, para a gente saber, para entrar em contato, mas eu preciso de um texto com o histórico. Há quanto tempo o treino, que já fez, que deixou de fazer, se já competiu, se não competiu, porque o histórico é fundamental para avaliar o real potencial do atleta. Sem histórico, fica meio, ah, gostei do físico, mas às vezes o cara tem, sei lá, dez anos de treino. Aí fica meio difícil de comparar com alguém que tem um ano de treino, mas tem um bom físico também. Hoje a gente tem atletas aí que estão perto de competir, tem atletas que tem algumas semanas, mas a maioria deles já vão competir nesse final de semana. Então, já vai estar no aspecto que eu queria que você desse uma olhada, e depois a gente vai conversando nesse bastidor. Cara, bom pra caramba isso aqui, maçã verde ainda. Muito bom, não tinha provado ainda. o Elvora é um pré-treino que a gente tem, da Darkness, ele tem a versão dele em pó e essa aqui é em latinha, então é já pronta para consumo. E é, na minha opinião, é melhor que no Jérgio. É mais saboroso e bate bem. Me salvou hoje. Fiz um treino com o Porto e Estrela. Então foi quem me salvou. Primeiro gol. Lembrando que ele está no pior dia dele, teoricamente, nos piores, quando começar a tirar água e carbar, a tendência é ficar com a definição bem melhor. Exatamente. Bem lembrado. A gente está avaliando essa galera no pior deles. Com muita água, nada de carbo. Parabéns. Boa finalização. O Argel também já está com a gente no quarto, no ano já. Quarto ano. Olha, começou bem novo. Ele entrou com 18. Já entrou com 18. Bem novinho. Em 21 anos. Legal. Depois que se torna a pronta... Ele é lá de Santa Catarina, né? É. Eu vi ele lá no aeroporto de navegantes. Claro. Para 21, cara. Fiz com muito bom para 21 anos. É, o Ricardo hoje está bem precoce. Eu na nossa época. Não era tão comum assim, né? Parabéns. Boa finalização. O nome do André? 23. O André é o único deles que não vai competir, que está em off. Então vai destoar a questão de qualidade. Ele andando parece o americano que ficou aqui uns dias. O Thomas. Esse quadríceps. O André tem bastante potencial. Apesar de eu achar que ele não colocou ainda o verdadeiro potencial dele em cima do palco. Entendeu? mas é um justo que eu tenho um fico e acredito que estou em um futuro grande. Vai ser pai agora, né? Vai ser pai. Então, vai ser pai. Então está focado nisso. É um pouco isso. A gente não vai ficar pressionando, pressionando para todo mundo competir em qualquer curso porque antes tem um lado humano. Sim. A gente precisa entender. não é porque ele não colocou o verdadeiro potencial dele agora que a gente não enxerga o potencial dele que ele possa atingir. Continua existindo, né? Só o momento. Só que... O momento dele agora é difícil por causa das questões pessoais, mas a gente entende que assim que ele normalizar isso vai trazer um... a gente tenta deixar eles no ambiente mais favorável para que eles possam fazer os 100% e a gente realmente identificar no potencial, no potencial o que faltou e o que não faltou. Entendeu? Uma matada, uma volando relaxada. Boa, né? Chute. é menino ou menino? É menino. Nasce daqui dois meses. Natural. Ah, tá. Tem aquele SPFF, alguma coisa assim? Você deu um pump agora? Só levo na barra. Eu vi os caras fazer, eu não ia fazer não, mas os caras estavam fazendo malandragem e eu perro na barra. Centebraço está muito estouradinho. Melhorou, hein? Melhorou. Ó, pai, só gratidão. Foi um menino que o Toguro trouxe para ele. Então, tinha potencial e daí quando a gente foi, eu fui, eu fui lá na mansão para ver um outro menino e aí ele me encontrou lá na escada assim e falou, dá uma olhada nos meus vídeos. Aí mostrou para mim uns vídeos dele treinando, tem coisa que ele mesmo adaptou para fazer na casa dele, fazendo barra. Aí o Toguro trouxe ele aqui para conhecer, a gente viu ele e o jeito dele encantou a gente. A vontade dele fazer foi reunido. Me dá uma oportunidade que eu quero trampar. Então, a gente deu oportunidade para ele, a partir daí ele começou a vir aqui, aí a gente começou a cuidar da preparação dele, a gente começou a fazer isso mais de perto, a gente fez um off todo natural e agora a preparação dele é toda natural. Ele é um cara que não pretende ficar natural por muito tempo, mas a gente queria fazer esse trampo até para levantar a bandeira e mostrar para a galera que dá para fazer a diferença de um trampo natural. E eu vi que ele treina legal, treina forte. Treina bem, faz dieta bem, então o fisco dele melhorou da última vez. Quantos quilos está hoje? 80 e meio. 80 e meio? E qual que é a tua altura? 1,70 gravada. Quantos anos você está? 25. Eu estou com 25 anos, já tem 4 anos que está com a gente já e... e eu estou preparando ele faz 2... 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ano passado ele competiu até 80. Já temos 80. Até 80. Então a gente puxou ele numa condição que ele não não tinha cheio ainda e daí só que ele perdeu bastante arredondamento muscular. Então esse ano a gente fez um bom off a gente fez um off mais controlado e eu estou apostando que eu não fico um pouco mais cheio. Não vou colocar ele 100% agora no rio para colocar o 100% no mistério do outro. Então a gente está fazendo os processos de finalização e tudo, mas mais tranquilo sem puxar muito. Qual o peso dele? Ele vai subir com quanto? Você estava com hoje quantos quentes você acolhou? 9,7. 9,5 e 900. 9,6 quase. Calma, vocês botaram em um ano um off tranquilo uns 10 quilos de pau. é a coisa. O Ibirte tem 17 anos. Fiz 18 agora. Fiz 18? Aham, quinta passada. Fiz 18. Agora a gente pode matar ele em um salão. Competiu há duas semanas atrás no Horse Power. Sardinha. Sardinha. Ficou em que lugar? Fiquei em segundo. Fiquei em segundo. Na Sub Junior, né? Na Team. Na Team. Vai competir no Mr. Olympia. Vai competir no Mr. Olympia amador aqui. Tem King no Olympia? Tem. Tem. Eu tinha no Olympia, não tem? É a categoria de 18. Até 18, no caso? Até 19. Até 19? Até 19. E depois a Junior, eu acho que vai até 20. A Junior vai até quanto? A Junior? Acho que 23. 23. Colocaram de novo agora, né? Porque tinha saído. Na minha época, se a Junior recebe a 23, eu tive bem bacana. Acabou na 21. Seria da hora. E só não pegou a FBB, Junior, né? Não. Eu ainda peguei. Só na. E o BB fez um treino com a gente, um menino que treina bem. Ele aguentou treinar com a gente. Então, tem que pensar. Pode ser o terceiro colegial agora. Desde que idade que você treina? Hã? Desde que idade você treina? Comecei com 15. Começou com 15. E peso? Estou com 85. Não, hoje 88. E competiu? Com 85. Mas isso aqui é uma cara do time de base. Isso é uma base. Os outros já é pezinho fora do time de base. Já está encaminhado. Já é meio que uma certeza. Exatamente. Os outros já estão encaminhados. Já são uma realidade. Isso aqui é cara do time de base. 17 anos, já há pouco tempo, natural, cabeça boa. Então, naquela de tipo, se fizer o trampolto certo desde o começo, vira pró. Exatamente. Se sair um pouco da linha, vai ser bom, mas não vai ser... É isso. Bom, cara. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Ela deve treinar muito bem mesmo, no inferior. Ela sobe agora, sábado também. Parabéns. 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 Ela era gordinha ou magrinha? Foi gordinha. Foi gordinha? Foi gordinha. Sim. Qual que é a tua altura? Em 70. Ó, só tomar cuidado com essas pisadas suas. É que o chão aqui tá meio fofo, né? Ai, eu não tô tão acostumada. Então, vai treinando isso no salto. Aham. Só pra gente não passar do ponto de mostrar esses cortes. Na hora que você posa, já sua vida. Mas na hora que você tá pisando, tá acontando tudo. Então, vou ter que, assim, na transgressão, ter que tomar bastante cuidado. Cuidado, senão vai... Isso aqui já diminuiu um pouco, né? Porque umas semanas atrás tava... Tava, tipo, eu vi ela treinando aqui, a perna tava estourando, vascularizada. Eu falei, nossa senhora, para. É isso. Parabéns. Parabéns. Ótimo fiz. Obrigado. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto